Fracassou a primeira reunião entre as delegações da Rússia e da Ucrânia em busca de uma solução para a guerra que começou na semana passada A reunião entre as delegações da Ucrânia e da Rússia chegou ao fim, sem acordo entre os países Logo após o encontro, explosões começaram a ser ouvidas em Kiev, capital ucraniana A prefeitura disparou um alerta via aplicativo de celular sobre um possível ataque aéreo Sirenes tocaram por toda a cidade O assessor do presidente da Ucrânia, Mikhail Podolyak, declarou aos jornalistas que o objetivo principal era discutir o cessar-fogo e o fim das ações de combate no território da Ucrânia Já o representante russo no encontro, Vladimir Medinsky, disse que o país concordou em continuar as negociações A conversa com o lado ucraniano acabou O encontro durou cerca de cinco horas Durante esse tempo, discutimos todos os itens da agenda em detalhes Identificamos alguns pontos a partir dos quais podemos prever posições gerais E o mais importante, nós concordamos em continuar negociando A próxima reunião será realizada nos próximos dias na fronteira entre a Polônia e Bielorrússia Já existe um acordo relevante Antes da reunião, os representantes das duas delegações vão consultar a liderança de seus países sobre suas posições para a negociação Nenhum dos presidentes participou do encontro O ministro bielorrusso das Relações Exteriores, Vladimir McKay, recebeu as duas delegações e as tranquilizou sobre a segurança no local do encontro A reunião aconteceu na região de Gomel, perto da fronteira com a Ucrânia Uma das residências do presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko que é aliado do presidente russo, Vladimir Putin O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se mostrou cético em pronunciamento hoje Ele disse que, como sempre, não acredita no resultado das negociações Mas não vai impedir as tentativas de acordo